Muito bom dia Santa Catarina, vem com a gente, vem que tá começando agora mais um Primeiro Impacto pra você até as 8 horas da manhã e você sabe que aqui a pegada é diferente, então bom dia e obrigado por deixar entrar aí na sua casa. Olha só, agora são 6 horas e 55 minutos, coloque imagem de cidade pra gente aí, onde é que é isso? É aqui na Grande Floripa, Abraão, Abraão, parte continental da nossa cidade em Florianópolis, olha lá o ponto de ônibus, o pessoal passando na faixa, tudo certinho, valeu, valeu, valeu motora do urno, deu aquela paradinha, o pessoal passar, é isso aí, educação gera educação, daqui a pouco a gente vai para o Abraão, porque a Angélica vai carimbar o selo de uma reivindicação da comunidade que foi atendida pela Prefeitura da nossa cidade, o que é muito bom, parabéns Prefeitura de Floripa pela sensibilidade, vem comigo aqui, Junei, no programa de hoje, olha só, uma creche de Florianópolis foi invadida duas vezes, isso mesmo, e agora presta atenção no desfecho da frase, a creche que você tá vendo aí foi invadida duas vezes em três dias, é brincadeira? O que que é isso? Já já a gente conta essa história pra você, história de passagem revoltante, olha o pedágio vai ficar mais caro em Santa Catarina a partir dessa semana, quer saber quanto que vai ser o valor? Pra você que vai pegar a BR-101 ou pro norte ou pro sul do estado? Daqui a pouco a gente traz detalhes também, daqui a pouco a gente volta, tem mais de trânsito aí produção? Não, não temos, daqui a pouco a gente atualiza, se tiver a possibilidade tá tudo certo, Antes eu dou um recado pra você mandar usar pra cá, no 489-9162-2676, o seu recado vai aparecer nesse telão maravilhoso, porque a sua participação é o que motiva a gente de estar aqui todos os dias Saber que você que tá aí do outro lado, tá aceitando e está deixando a nossa grande equipe entrar na sua casa Um rápido intervalo, primeira paradinha, já já a gente volta, fica aí, primeiro impacto é o que fica Imagem direta do porto de Itajaí, é o porto? Acredite, é sim, dá pra ver pela balsa aqui na parte inferior do seu vídeo Mais exemplo de ontem, olha a forte neblina que está caindo nesse momento lá pairando Sobre a cidade de Itajaí e navegantes, é a imagem em tempo real pra você, de Itajaí a gente gira pelo nosso estado de Santa Catarina Agora a imagem de Chapecó em tempo real, a imagem do nosso cinegrafista, o Felipe Silveira Já já ele e o Felipe Bastos, a dupla marcando presença Eu falei Joinville? Não, é Chapecó, perdão Chapecó é essa dupla dinâmica Em Chapecó a gente tem o Felipe e temos também o outro Felipe, o Silveira Em Joinville, a Jade, que já já vai estar com a gente E em Blumenau, o PC E em Criciúma, o Maicon Marinho Tá aí o amanhecer em Chapecó, a maior cidade de Santa Catarina Aqui a gente tem o nosso Tiago Pires e a Angélica Varasquini rodando pelo centro da cidade Vem comigo aqui, o Dionei Pacheco, que agora a gente vai falar, eu citei o nome dele Vamos colocar aqui na roda, abrindo o nosso giro de informações O nosso querido Paulo César, direto de Blumenau Porque ele vai falar sobre obras de duplicação da BR-470 Atenção você motorista, preste atenção, hein Está prevista para hoje a liberação do tráfego do veículo Na passagem, ou de veículos, na passagem inferior de viaduto na região de Blumenau Ao vivo do local, o PC está com a gente Ô PC, dá uma atualizada aí, o trânsito já foi liberado? Acho que não, né? Tô vendo placas atrás de você, bom dia Bom dia, Cleiton Ramos, bom dia a todos É isso mesmo, a reabertura da passagem inferior aqui do viaduto da Dudalina Está prevista para hoje, mas neste momento que a gente vê É uma intervenção aqui, o trânsito ainda não foi liberado Aqui na passagem inferior do viaduto da Dudalina, quilômetro 47 da BR-470 Quero pedir para o Marcos Fernandes mostrar a situação agora do trânsito na rodovia Dá uma olhada lá em cima, trânsito pesado, carregado neste momento Aqui no bairro Fortaleza, região norte da cidade, quilômetro 47 Trânsito daquele jeito, Cleiton Ramos, né? O motorista, usuário da BR-470 enfrenta diariamente essa situação Neste que é um dos pontos, trechos mais críticos da rodovia E é também que faz parte do lote 3, um dos lotes mais atrasados da duplicação Então, o DENIT informa que hoje a reabertura da passagem para veículos está prevista para esta quarta-feira A gente não sabe o horário ainda, mas com a reabertura desta passagem Nós teremos mais duas alterações aqui na região da 470 do quilômetro 45 Lá no quilômetro 47, na saída do Belchior, eu quero chamar a atenção dos motoristas Quem sai do Belchior, essa mudança deve acontecer aí nos próximos dias E é uma mudança importante, significativa no trânsito Quem sai do Belchior não vai mais poder pegar a esquerda em direção à BR-101, por exemplo Ele vai ter que seguir à direita, vir até aqui neste ponto Utilizar o viaduto para poder fazer o retorno E uma outra mudança, que está prevista para a próxima segunda-feira Mudança do fechamento do túnel da rua Samuel Morse Que fica aqui a uns 500 metros de onde nós estamos neste momento O túnel será fechado também para o trânsito de veículos E a rota alternativa será, os motoristas terão que utilizar também a passagem inferior deste viaduto Essas mudanças são necessárias para o avanço das obras da duplicação da BR-470 A gente lembra que neste ano, com um reforço no orçamento 112 milhões de reais foram acrescentados ao orçamento deste ano para a duplicação da rodovia Que neste momento tem várias frentes de trabalho São pelo menos 15 pontos em que obras estão sendo realizadas entre Blumenau e Indaial Principalmente para o avanço da duplicação da BR-470 E nós voltamos ao estúdio agora, Cleiton, com essa imagem aqui A reabertura está prevista para hoje Mas por enquanto, apenas motociclistas passam ali Aqui lá está dando um migué, vários fazem isso E voltamos com você, Cleiton Eita, estava com saudade dessa palavra, hein, PC? Miguel, a gente usava muito, hein? Valer, meu querido! Sempre dando banho ao lado do Marcos Fernandes Olha, agora a gente vai falar também nessa pegada de trânsito sobre o pedágio Você viu aí na abertura, né? Pois é, o pedágio vai ficar mais caro, hein? Em Santa Catarina a partir desta semana Será que vai aumentar muito? Quantos centavinhos, hein? Ô, Tiago, bom dia para você, boa quarta-feira Não tem escapatória, vai aumentar mesmo Vai aumentar, Cleiton Bom dia para você também, bom dia para todos que nos assistem Exatamente, a partir da meia-noite de sábado, ou seja, virada de sexta para sábado Meia-noite já vai estar valendo 20 centavos a mais o valor dos pedágio No trecho aí entre Paraná e Florianópolis A BR-116, 376 e a BR-101 aqui em Santa Catarina De Curitiba até Florianópolis, então vai ter esse reajuste de 20 centavos De 4,70 passa para 4,90 Lembrando aí que esse aumento corresponde ao aumento do índice de preço do consumidor amplo IPCA relacionado ao período Então, atenção Palhoça, Porto Belo, Araquari, Garuva e São José dos Piares no Paraná Essas praças, 20 centavos a mais 4,90 a tarifa básica, né Cleiton? É claro que aumenta também com as outras ali de caminhões De reboques e tudo mais Mas a básica que é 4,70, 20 centavos a mais, Cleiton Tá certo, Tiago, obrigado pelas informações Pra você que vai cair na estrada, vai se dirigir ou pro sul ou pro norte Vá na boa, vá na paz, muita atenção Revisão na caranga, pneu calibrado e boa viagem pra você Agora 7 horas e 6 minutos Em Joinville, no norte de Santa Catarina Olha só, um homem foi flagrado por uma câmera de segurança Escalando um poste para furtar fios É? Acontece aqui em Floripa Lá também em vários pontos de Santa Catarina O caso foi registrado no bairro Itaúm A Jade Olímpia está com a gente, vai trazer todos os detalhes Ô Jade, eu pensei que era festa junina Ele estava escalando o tradicional pau de sebo Mas não é não Ele foi pra furtar fio, né? Bom dia pra você Bom dia, Cleiton Ramos Isso mesmo, infelizmente dois homens foram flagrados Sim, aqui na maior cidade do norte do estado Em Joinville, no bairro Itaúm Escalando esse poste Esse poste justamente pra poder furtar fios No registro, inclusive, é possível ver a facilidade Com que o suspeito consegue escalar esse poste Acompanhado de um compasso A ação dos homens dura menos de três minutos As imagens foram registradas por uma câmera de segurança Na esquina das ruas Guarujá e Bento Torres Descalço, o suspeito sobe o poste Enquanto o compasso vigia a ação Rapidamente, o furto é concluído E eles seguem para outra estrutura Segundo algumas informações que a gente obteve também Através das páginas, né? Esse vídeo tá circulando bastante por aqui Não seria a primeira vez, viu, Cleiton Ramos Que o furto de fios que acontece, né? Da Celeste, ocorre na região A gente vai seguir acompanhando Tomara que essa moda aí não pegue Aqui em Floripa, ou na Grande Floripa Muitas vezes não é nem necessário O camarada subir aí pra roubar fios E escalar Em muitos pontos aí o fio já tá no chão O bairro do Cobrasol essa semana que passou Tava uma loucura Obrigado, Ojade Na verdade ele não é não no clima de São João Ele é o Spider-Man Ele foi recuperar a teia de aranha dele Que tava lá em cima Esse danado aí Sete horas e oito minutos E agora atenção Para os motoristas de Chapecó No oeste do estado O trânsito de veículos vai ficar interrompido Por algumas ruas Quer saber qual, né? Isso por causa de obras e drenagem O repórter Felipe Bastos Vai atualizar pra gente agora O amanhecer lindo aí em Chapecó Bom dia, Felipe Muito bom dia, Cleiton Bom dia a todos que acompanham o primeiro impacto O trecho que vai ficar interrompido É bem esse onde nós estamos E falamos ao vivo aí pra toda Santa Catarina Rua Borges de Medeiros Entre as ruas Pará E também Marechal Deodoro Da Fonseca No bairro Presidente Médici O tráfego de veículos Vai ficar bloqueado Em um dos sentidos da via Por causa de execução de obras De ligação de drenagem Na rede pluvial A intervenção estava programada Pra começar agora Às sete horas da manhã Mas como a gente pode ver Nas imagens Os serviços ainda não começaram E devem seguir Até o dia 12 de agosto A Prefeitura informa Que os motoristas Podem usar rotas alternativas Como as ruas Condá Assis Brasil Barão do Rio Branco E Oswaldo Aranha Agora um detalhe importante Quem for passar por esse trecho É importante ficar atento Na sinalização Cleiton Valeu Felipe Daqui a pouco você volta Com mais informações Sentiu Começamos em Floripa Vamos para Blumenau Depois para o norte do estado Oeste Daqui a pouco a gente vai pro sul É o primeiro impacto Ligando todo o estado De Santa Catarina E agora A gente dá uma parada novamente Aqui na capital Porque o Tiago Pires Vai trazer pra gente Uma informação Que olha A tecnologia Tá aí hein O pessoal tem que andar na linha Todo mundo hoje Tá sendo vigiado Parece um reality show Não tem como escapar A gente tá falando Do uso da tecnologia Na fiscalização Das estradas catarinenses Como assim Tiago? Cleiton A polícia rodoviária A militar rodoviária Tem utilizado o drone Para fiscalizar as estradas Em alguns pontos aí Específicos Olha esse lance Por exemplo aí ó O drone flagrou Nesse momento O veículo Trafegando ali E ultrapassando Em local proibido Mas continua acompanhando A imagem ó Logo após O drone Mostra né A policial comunica A outra equipe Que já está esperando ali ó Do outro lado Ó Não tem nem o que fazer É só parar E ter que aceitar Porque o registro Tá feito Não tem nem como contestar Veículo abordado Multa Dói no bolso E aí É assim que aprende Então essa tecnologia Tá sendo utilizada Aí foi em Bicaré SC453 viu Mas vários outros municípios Várias outras cidades Outros trechos Das SCs aqui no estado Estão sendo utilizados Essa tecnologia Então meu velho Não tem essa aí De olhar no aplicativo Dizer ó Não tem polícia pela frente Vamos tocar Não Lá em cima Pode ter alguém te olhando sim Cleiton Lembra daquele filme É um pássaro Não É um quê É um super herói Também não É o drone Já era Não escapa nada Nada Tá aí ó 7 horas e 11 minutos Olha a Blumenau ampliou A legislação que proíbe Soltar fogos de artifícios Barulhentos A mudança Na lei Prevê multa Para qualquer cidadão Que soltar fogos Ou idosos Mas passados Dois meses Da alteração Ainda não se sabe Qual órgão público Será o responsável Pela aplicação da lei Di Blumenau Tá voltando ele O PC a fera Com mais informações Vem daí PC Cleiton Sabe aquela saída Do altar Depois que os noivos Trocam aliança Com aquela queima de fogos Não vai mais rolar por aqui Sabe aquela entrada Triunfal Do seu time em campo Aqui em Blumenau Também não pode mais Aquela comemoração De aniversário Com queima de fogos Barulhentos Está proibida também É que a Câmara Municipal Aprovou recentemente Há dois meses Aproximadamente Uma ampliação Dessa legislação Antes a lei Proibia queima de fogos Barulhentos Em eventos públicos E agora ampliou Também para eventos privados Ou seja Mais nenhuma pessoa Pode soltar fogos Barulhentos por aqui Festa de aniversário Formaturas Casamentos Queima de fogos Só se forem aqueles Silenciosos O autor do projeto de lei Vereador Bruno Cunha Fala agora Aqui no primeiro impacto E cobra Uma posição do governo Porque ainda não se sabe Quem vai fiscalizar O cumprimento Dessa lei A permissão Para a utilização Apenas dos fogos De baixo ruído É um avanço Muito importante Que decorre De uma outra legislação Nossa Que no primeiro momento Permitia apenas Os fogos de baixo ruído Nos eventos públicos Agora estendendo também Conforme decisões jurídicas Também para os particulares É uma luta Para que a gente possa Construir uma sociedade Com mais respeito Sim Aos animais As pessoas com deficiência Aos autistas Aos enfermos As crianças O governo municipal Estuda qual órgão público Irá cumprir Essa missão De fiscalizar Para fazer cumprir Esta lei municipal Que proíbe fogos barulhentos Aqui em Blumenau E nós voltamos ao estúdio Com você Cleiton Ramos Chamou da pega PC Por exemplo Havaí Figueira Entra em campo Soltando fogos Não sei se vai ter Por aqui Essa lei também E digo mais O PC E aquela turma Que solta foguete Para dizer Infelizmente Que a mercadoria chegou Como é que vai ser? Aí já pensou Ah seria bom Seria maravilhoso Nesse sentido Sim Até porque PC Deixando a brincadeira de lado A gente sabe que muitos jogos De Havaí Figueira Os policiais fazem lá Segurança escolta Com o cachorro do lado E o animalzinho fica tenso No momento do barulho Boa PC 714 A polícia militar de Santa Catarina Está fazendo um alerta Sobre o aumento de casos Do golpe do PIX Aqui no estado O famoso golpe do PIX E olha Tiago Que a gente toda terça Tem um quadro Não caia nessa Aqui no primeiro impacto Mas infelizmente Tem muita gente caindo ainda Bastante Cleiton E o golpe do PIX Ele tem várias vertentes Dessa incórdia Dessa vez Foi uma ligação Que um comerciante recebeu Se passando Dizendo pelo outro lado Do telefone Aqui é um policial E dizendo que se não Depositasse um valor Em dinheiro Por PIX Ocorreria um assalto Naquele estabelecimento Olha só Se passando por policial Pedindo dinheiro Para não correr o assalto Enfim É claro que ela acionou A polícia A polícia entrou em contato Fez a segurança dela ali E já estão tentando Identificar os autores Mas isso está acontecendo Com frequência Então Se você receber Qualquer ligação Pedindo dinheiro Dizendo que Se não depositar Vai acontecer isso Ou aquilo outro Entre em contato Imediatamente Com o 190 Para que possa abordar Cleiton Concorde Isso aconteceu Mas está acontecendo Com frequência Em vários outros Pontos do Estado Então é muito importante Que o pessoal tenha atenção Para poder fazer o boletim De ocorrência Sem ele realizado Não é possível Averiguar E levar em consideração Para tentar achar Quem está praticando Esses crimes Então Entre em contato E faça o BO Cleiton Boa Tem que cortar o mal Pela raiz E ligar Se um parente Mandar uma mensagem Faz um pix Liga para ele Para saber se ele está falando Cortar o mal pela raiz A gente já faz a nossa parte Falar em cortar Desce um tapa no cabelo É impressão minha Não, mas já faz um tempinho Já faz Na semana passada Na franja? É Aqui, ó Tirei um pouquinho Porque estava caindo nos olhos Aonde? Estava caindo nos olhos Aqui eu tirei Levantei um pouquinho mais Tá bom Tá lá 7h16 Ó, vamos falar agora Do Agosto Lilás, hein Que reforça o combate A violência contra a mulher E nesse período O Ministério Público De Santa Catarina Está divulgando Iniciativas de conscientização Sobre esse assunto Quer saber quem vai trazer Mais detalhes? Está aqui, ó A nossa querida Angélica Varaschini Bom dia pra você, Angélica Chega mais Bom dia, Cleiton Bom dia a todos Que estão nos acompanhando Uma ótima quarta-feira Várias ações e atividades Que serão realizadas Em Florianópolis Em Santa Catarina Devido, então, né Ao Agosto Lilás Ao combate à violência Contra a mulher Isso porque, Cleiton Até agora Já foram 30 casos De feminicídio No Estado Mais ou menos A gente pode dizer Que são 5 crimes Por mês Um número Que assusta Então, por isso Agora, nesse Agosto Amarelo O Ministério Público De Santa Catarina Vai realizar diversas Atividades Como rodas de conversas Palestras Tudo isso Pra conscientizar Orientar E ouvir As mulheres Que em algum momento Já passaram Ou estão passando Por esta situação A gente sabe Que às vezes Elas não são ouvidas Ou tem medo De falar De procurar alguém Seja a delegacia Da mulher Então, esse mês Vai ser justamente Pra isso E mais do que isso Já foram identificadas 14 mil Medidas protetivas Até agora E todas essas atividades Do Agosto Lilás Vem ao encontro Do que já foi feito No ano passado Aqui no Estado Que é a campanha Oi, meu nome é Maria Então, vem também Nesse intuito De conscientizar E orientar E é por isso Que durante todo Esse mês Vão ser realizadas As atividades Encerrando No dia 25 Onde vai acontecer Então O ciclo de diálogo Sobre a lei Maria da Penha Pra também As pessoas entenderem As mulheres entenderem Quais são os seus direitos E sempre Procurar ajuda Sempre procurar Uma orientação Pra que não acabe Em mortes E esse número Aumentar muito Este ano Inclusive Nessa atividade Do dia 25 Vai ter a participação Aí uma das palestrantes Será a ministra Do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia Então fica aí Claro que a gente vai Divulgando também Durante o mês Onde e quais serão Todas essas atividades No Agosto Lilás No combate Contra a violência Da mulher Cleiton Tá certo Olhando atrás de você Aí Angélica Motorista Deu uma ré Ali Meio estranho Saiu aí Atrás de você Na faixa de segurança Foi dando a ré Ô amigão Quase pegou o ciclista Lá O que que é isso Obrigado Angélica O telefone Tá tocando De um aí Opa Vamos atender Aqui assim Ou é o zap Ou é o telefone Alô Pois não Sério Quando isso Não mas peraí Não foi assaltado agora O que é segunda vez Em três dias Meu Deus Não vamos falar Tá bom senhora Lamentamos hein Obrigado por ter ligado Não vamos dar o recado Pode deixar Obrigado Bom dia pra senhora Fica com a gente aí Primeiro impacto é o que fica Ô Tiago Pires Como assim Tiago Uma creche de Floripa Foi invadida duas vezes Em menos de três dias A moradora ligou revoltada aqui Meu irmão Pois é Ela já se adiantou aí Porque realmente não é só ela Mas toda a comunidade do entorno Tá revoltada É a creche Nem irmão Celso Na rua Rui Barbosa Bairro Agronômica Cleito O que que aconteceu Na madrugada de segunda-feira Pra terça Ela foi Foram furtados Três caminhas Que estavam desmontadas Elas iriam ser utilizadas Pelas crianças E isso aconteceu Na madrugada de segunda Pra terça-feira Agora Na madrugada de terça-feira Novamente Os queridinhos Retornaram ao local Retornaram na creche E aí O que que roubaram? Eles arrancaram As câmeras de segurança Portas de alumínio Itens do depósito Danificaram materiais Das salas de aula E tentaram ainda Arrancar uma janela Olha só O que eles fizeram De absurdo Nessa creche E tudo isso foi registrado Segundo a Secretaria de Educação Que confirmou o ocorrido Informou que os equipamentos Serão repostos Mas fica A gente sabe que a Secretaria Obviamente vai Repor tudo isso Mas a facilidade Que tá pra entrar no local Tiveram lá Roubaram três caminhas Deram conta Ó, tá fácil entrar aqui Voltaram no local E roubaram e furtaram Todo esse restante Dos materiais Quando será que eles retornam lá Cleito? Será que vai ser feita Alguma coisa? Pergunta é essa Será que já tá combinado Pra voltar essa semana Por lá? Que é isso, né, meu irmão? Ô, pai Ô, pai Ô, pai Roubaram a pai Semana retrasada Agora a creche Ô, pai A bandidagem não perdoa Nem creche, pai Nada, nada E aí, pai Como é que a gente faz? Tá bom, pai Vou continuar aguardando, hein, pai O que é isso, Tiago? Ai, ai, ai Uma mulher ficou ferida Após mais um acidente Envolvendo uma motocicleta E um carro Em uma das rótulas Mais perigosas De Chapecó No oeste do estado O local É conhecido Por registrar Vários acidentes E até agora Sabe o que aconteceu? Aconteceu algo semelhante Lá em Lages Com o Rio Cará Nenhuma providência Foi tomada Pelo menos por enquanto É isso, Felipe Atualiza pra gente É isso aí, Cleiton E a gente tá nela Inclusive aqui, né Na rótula Que fica na 14 de agosto Com a rua 7 de setembro No bairro Presidente Médici Aqui em Chapecó Foram vários acidentes Registrados Ao longo deste ano E até agora Nada foi feito por aqui, viu Nesse último Na manhã desta terça-feira Uma mulher que pilotava Uma moto Ela foi atingida Por um carro Caiu no chão E ela voltava do trabalho E precisou ser encaminhada Para o hospital Regional do Oeste Ela teve alguns ferimentos Pelo corpo Mas passa bem Alguns meses atrás Cleiton Nós já fizemos várias reportagens Nesse mesmo trecho E a Prefeitura informou Que um semáforo Vai ser colocado nessa rótula Vai ser retirado E colocado um semáforo Para tentar reduzir O número de acidentes Mas até agora A rótula continua por ali E os acidentes Continuam acontecendo Cleiton Lamentável, hein E boa recuperação Para aquela motociclista Que foi atingida O que é isso? Sete horas e vinte e dois minutos Continuamos girando Pegada de trânsito ainda Porque no sul do estado Mais precisamente Na BR-101 Controladores de velocidade Os famosos hadares Que não estavam em operação Passaram a emitir notificações No dia dezenove de junho Porém Foram constatadas Algumas falhas Agora motoristas Que trafegaram Pelo sul do estado Podem ter as multas Anuladas O Maicon Marinho Vai trazer detalhes Para a gente agora Direto de Criciúma Bom dia Maicon Bem-vindo ao PI Bom dia Cleiton Bom dia a todos Que nos assistem É isso mesmo Os hadares estão em funcionamento Aqui no trecho da BR-101 Há pelo menos um ano Eles compõem de Paulo Lopes Até Passo de Torres Na divisa com o Rio Grande do Sul Os hadares foram instalados E eles vão ser liberados Vão sendo liberados De maneira gradativa A emitirem a notificação Após aferições Só que do dia dezenove De junho pra cá Como você disse Algumas notificações Foram emitidas por hadares Que não foram liberados Com isso Alguns veículos leves Acabaram sendo notificados Como se fossem veículos pesados Quem explica melhor sobre isso É o chefe da Comunicação Na Polícia Rodoviária Federal Adriano Fiamancini Foram constatadas Algumas falhas Na identificação Do tipo de veículo E na gravidade Do percentual Do excesso Da velocidade Por conta disso Foi solicitado A área técnica Da PRF em Brasília O cancelamento De todas as notificações Com erros O motorista Que recebeu Uma notificação De infração Com algum tipo De erro Não precisa fazer nada Pois ela não vai ser Processada Como penalidade Ou seja Não vai virar multa Lembrando que Os hadares Aqui no trecho Da BR-101 A velocidade máxima Permitida para veículos leves É de 110 km por hora E veículos pesados A 90 km Ou seja Se o motorista Tem um veículo leve E recebeu uma notificação Tipo que passou Acima de 100 km por hora Essa notificação Vai ser invalidada Assim que tudo isso For arrumado No sistema Os hadares Voltam a operar De maneira definitiva Cleiton Obrigado Michael Daqui a pouco você volta Com mais informações Direto do sul do estado Alô Criciúma Terra do Tigrão Obrigado pela companhia Nós amamos A cidade de Criciúma Também Chapecó Blumenau Joinville Todo o estado Do cidade da Catarina 295 municípios Não passam nada Despercebidos Aqui na nossa tela Obrigado pelo carinho Olha o pedido Foi atendido Exatamente Pedido foi atendido Nós estivemos No bairro do Abraão Em julho Agora Que passou Mostrando o relato E também a indignação E disse de passagem Com razão Dos moradores Por falta de ônibus Para ligar os bairros Do continente Mas agora Olha só Duas linhas Estão de volta E linhas importantes Angélica Varaschini Vai trazer detalhes Para a gente Enquanto a gente Prepara lá o selo Para carimbar O selo do SCC Resolve Vem daí Angélica Resolvemos né Cleiton Que coisa boa É por isso que a gente Voltou aqui no bairro Abraão hoje Porque desde ontem Já está circulando Já está em funcionamento Duas linhas Aqui de ônibus Que ligam Os bairros Do continente Que era já Uma reclamação A gente veio aqui Mostrou As meninas panfletando Mostrando a indignação Dos moradores Aqui do bairro Para que essas linhas Voltassem né Desde a pandemia Não acontecia mais E agora então Elas voltaram a funcionar Desde ontem Duas linhas A 601 E a 605 Que liga né O bairro Abraão Com o estreito Estreito Abraão E a gente vai conversar Com ela Porque a Márcia Foi uma das responsáveis Por isso Ela e a Andréia Aqui com a gente Nós estamos aqui Na mesma parada De ônibus Inclusive Márcia Extremamente importante Voltaram as linhas Que para vocês Era a maior indignação Bom dia Bom dia Era realmente A maior indignação E é muito importante Porque finalmente A gente consegue Os bairros Ir para um bairro Do próprio continente Do próprio região Sem precisar ir para o centro Quer dizer Aumentou a mobilidade Aumentou também Assim Diminuiu o tempo Que a gente perde Para se deslocar E deslocar E é importante Porque agora A gente pode ir para a UPA Pode ir para Para o hospital regional Regional não Hospital Foranópolis A única coisa Que a gente lamenta É que os horários Ainda são pequenos Pois é São poucos São 10 horários Até agora Cleiton Andréia Ajudou muito vocês Dar mais rapidez Vocês demoravam muito tempo Principalmente Voltar aí E agora Dar uma amenizada Na situação Sim Com certeza Ainda mais Nós que temos crianças Precisamos do UPA No hospital Então isso facilitou E muito Não ter que ir Até o centro E ter que retornar É isso mesmo Então Ou seja Cleiton Dá para carimbar Porque Duas Dois horários De ônibus Duas linhas Extremamente importantes Passando por esses bairros Aqui do continente Coqueiros Estreito Capoeiras Abraão Itaguaçu Atlântico E Monte Cristo 10 horários E agora Sim Cleiton Pode carimbar Porque o problema Foi solucionado por aqui Vamos lá Carimba então Dale Dale Bum É isso aí Carimbado SCC resolve Agora Angélica Você e o Ramon Podem lá carimbar também Aquela almôndega Que eu sei que vocês Vão saborear agora Vão carimbar aquela almôndega No estômago Tomar aquele café da manhã Ó Esse dedinho é do Ramon né Porque ele saiu daqui falando Vou na Bram Vou comer aquela almôndega E vai apresentar almôndega Para Angélica também Que nem tomou café aqui na TV hoje A Angélica saiu Diga Eu também quero saborear aquela almôndega É ou não é Angélica? É né? Sim Valeu minha jovem Obrigado pela participação aí Que bom né Você tem um problema? A gente vai lutar para resolver o problema Da sua comunidade Combinado? É só mandar zap e procurar a nossa produção Olha em São José da Grande Florianópolis O homem foi baleado com três tiros Após confusão E mobilizou equipes de socorro Tiago Dá detalhes amigo É a mobilização grande por lá Viu o bairro Lisboa em São José Quando essa ocorrência foi acionada aí Para que o corpo de bombeiro O SAMU atendesse É um homem que estaria baleado Segundo as informações Ele teria levado três tiros Sendo um no tórax Um no braço E um terceiro no abdômen O arcanjo foi acionado Esteve no local Feito Mas ainda não se tem informações Do motivo Que teria motivado Esse tiroteio E também Em relação ao estado de saúde A gente espera aí Que esteja bem Que esteja se recuperando Mas movimentou tudo por lá Ontem em São José Cleiton Boa Tiago Olha aí o trabalho Da equipe E esperamos aí Que esse homem atingido Tenha uma boa recuperação Sete horas e vinte e nove minutos Vem comigo aqui Meu querido Jefferson Olha só Tem recomendação Da Organização Mundial de Saúde Isso mesmo E no Brasil O Conselho do Órgão Pode motivar a criação de leis Para um assunto Que a gente vai trazer agora Que interessa principalmente Você papai E você mamãe Eu acredito que você pai e mãe Já deve ter notado Não sei se você está passando Por essa situação Sobre uma possível queda De rendimento do seu filho Por causa do uso do celular Principalmente Nas escolas Pois bem Tem matéria sobre esse assunto Aparecendo aqui no nosso telão É matéria do nosso querido Paulo Henrique E também do Nereu Filho Pode rodar Segundo o relatório lançado pelo Unesco O braço educacional Da Organização das Nações Unidas O perigo desses aparelhos Representa um tamanho muito maior Do que se pode caber na palma da mão Um em cada quatro países no mundo Já possuem leis que proíbem O uso dos aparelhos nas escolas Mas o Brasil ainda lidera O ranking mundial entre os jovens Com 95% dos pré-adolescentes e adolescentes Teclando desde cedo Transtornos alimentares Transtornos de imagem Existe uma demanda Em que a criança demora A voltar à concentração Então ele está ali usando o equipamento Para voltar à concentração para o estudo Vai de cerca de 20 a 30 minutos É importante que essa aproximação Dos pequenos com os aparelhos Que hoje se fazem essenciais Em diversas ocasiões Seja administrada pelos pais A Rejane tem dois filhos A mais velha com 15 anos Tente seguir as regras Para poder usar o celular Primeiro nós pais sabemos A senha de desbloqueio do celular Eles não podem trocar Se não falar com a gente antes Na hora das refeições A gente não deixa ficar usando o celular A gente pede para desligar o celular Em determinado momento Quando a gente vai sair para passear Vai à missa, não leva o celular Desliga o celular duas horas antes de dormir Para poder dar uma acalmada Dar ler um livro, conversar um pouquinho Ver uma série que seja na televisão Mas para poder tirar um pouco essa tela Porque realmente deixa as crianças mais agitadas Esse colégio na capital Conta com a ajuda dos pais E a cooperação dos alunos Mas dentro da sala de aula O telefone é completamente proibido É importante sempre esclarecer Que o smartphone Ele não é um item pedido Nas listas de materiais Uma vez que o celular é usado Em sala de aula Sem a permissão do professor Esse celular ele é retirado do aluno Encaminhado para a coordenação As unidades elas dispõem de cofres também Nós deixamos esse celular Até o final do período do aluno Se a primeira conversa com o aluno Não criar uma consciência Do uso adequado do celular E essa situação for recorrente Os pais são acionados E o celular só vai ser entregue Diretamente para a família No Brasil existe um projeto De lei de 2015 Que ainda está em análise Na Câmara dos Deputados Ele proíbe o uso Dos aparelhos eletrônicos Nas salas de aula Da educação básica E superior de todo o país Tudo que for para manter O bom rendimento do aluno Ou dos alunos Está valendo, não é verdade? Vamos agora com o nosso WhatsApp Pode colocar aqui na tela O querido Jefferson e Gabrielzinho Olha aí, o Marcelo Vargas Jaraguatu, bom dia Assistindo o Jornal E triste pelo roubo na creche A gente está triste É o Marcelo E também revoltado Pode ter certeza disso Dá-lhe o próximo Vamos lá, Thiago Pires Vem chegando a Luana Vieira Bom dia com Deus Que ilumine todos os dias aí Valeu Luana Beijo no coração aí Você sabe que quando você fala Vem chegando Sempre lembro da Marina Vem chegando Vem chegando Está chegando mesmo, né? Exato Na verdade já chegou, né? É, aliás, falar em verão A gente lembra do sol E olha ele aparecendo aí O Todo Poderoso Imagem que manda para a gente O Manuel Alípio de Laguna Bom e abençoado o dia, Cleiton E olha só que coisa linda aparecendo aí O Elzo de Florianópolis Bom dia, Cleiton Uma excelente quarta-feira Tive o prazer de te conhecer no mercado ontem Gostaria de parabenizar a minha netinha Helena Que fez seu primeiro aninho ontem Um abração do baiano de Jurerê Ô, querido Tamo junto, meu irmãozinho Que coisa linda, hein? Olha só Ai, ai, ai Passa rápido, hein? Passa rápido Dá-lhe Tem mais aí? 9962267B Daqui a pouco tem mais uma leva de WhatsApp pra você Pode colocar a imagem agora na tela Girando a nossa equipe pelo estado de Santa Catarina A gente tem imagem de Joinville Olha aqui Enchendo a tela Bairro Anitta Garibaldi Nesse exato momento Pode encher aí, Jefferson Pra gente pegar uma noção De como tá o tempo lá Na cidade de Joinville E com essa imagem aí Eu já aproveito pra chamar o nosso Peter Schoer Pode deixar a imagem um pouco Enquanto o Peter tá chegando Com a previsão do tempo Bom dia, Peter Bom dia pra você, Cleiton Bom dia pra todos Que nos acompanham aqui no SBT O domínio de uma massa de ar seco Favorece tempo firme Praticamente em todas as regiões do estado Temperaturas que seguem gradativa elevação Hoje a máxima deve chegar Até os 25, 28 graus Nas áreas mais do oeste Extremo oeste Litoral sul E algumas áreas aí Da Grande Foranópolis Ao norte do estado Também dá uma boa esquentada Então hoje Vai seguindo com o tempo bom A temperatura ela segue a elevação Friozinho nesse início de manhã Mas vai esquentando gradualmente Tudo indica que durante os próximos dias Nós vamos seguindo com esse padrão Típico de outono Digamos assim Mesmo estando no inverno Frio pelas manhãs Quente durante as tardes Pelo menos até o fim de semana A gente vai seguindo com esse padrão Então hoje vai ser um dia quente Próximo aí da casa Dos seus 25, 28 graus No oeste Alguns pontos do meio oeste também Extremo oeste O litoral como um todo Também vai ser aquecido Peter Scheuer Meteorologista Com a previsão do tempo Obrigado Peter Já estou com o café na mão aqui Tomando com você aí de casa Aquele café maravilhoso Ô produção Garoto Flávio Júnior Está malhando todo dia na academia Tem mais Chapecó? Tem? Coloca na tela Me deu uma moral agora hein Flávio Está malhando mesmo não? Aham Tá bom Olha Aham Chapecó agora Qual é a rua? 14 de agosto Presidente Médici Olha só que maravilha O sol está lá Brilhando Alô pessoal do Chapecó Posso estar errado naquela casa ali Mora a Dona Maria Ô Dona Maria Ô Dona Maria Bom dia pra senhora Obrigado Aparecendo aí na tela Agora a previsão do tempo aqui Pra gente atualizando Em outras cidades também Pra você se programar Nessa quarta-feira São Francisco do Sul De ensolarado 27 a máxima Ibirama Mesmo cenário 27 também São José Sol brilhando 28, 13 a mínima E em Forquilinha Sul do Estado 14 a mínima E 29 graus a máxima Lá o sol brilha Nesta quarta-feira Girando mais cidades aí 7 horas E 37 minutos De ensolarado também Em todas essas cidades aí Urupema 23 a máxima Major Vieira 25 Luzerna 27 E Palmitos 28 graus A máxima Previsão do tempo Que volta logo mais 11h30 da manhã Nesse cemio-dia Com a Gabi Ravasco Olha um problema Que afeta muitas pessoas E às vezes Nem sabemos É a inflamação Aquela sensação De inchaço Que se não tratada Pode acarretar No aparecimento De doenças graves Só trocar o cardápio Não é o bastante não O paciente Tem mesmo É que realizar Uma mudança De hábitos Vamos conferir agora A reportagem Da Angélica Varaschini Do Ramon Kaminsky Sabe aquela sensação De inchaço No seu corpo Sinal de alerta Você pode estar Com inflamação E é por isso Que nós viemos Buscar respostas Do que é A inflamação crônica E como tratar E já vou adiantando Para vocês Não é só mudar A alimentação não É um processo todo Que vai ajudar Você a ter uma vida Mais plena A inflamação crônica Ocorre devido A infecções persistentes Exposição prolongada A agentes tóxicos Externos ou internos Sinais Que a Franciele Começou a sentir Como cansaço Inchaço E mudança na pele O sobrepeso É um indício É uma indicativa E eu costumo Acordar assim Sempre muito cansada E problemas na pele Cabelo Unha E a desinflamação Ela é fundamental Para que tudo ande Corretamente Não é meramente Uma troca no cardápio É uma mudança De hábitos Que precisa ser feita Como explica A nutricionista Gismari Bertoncelo É necessário Fazer uma mudança De ambiente Então a rotina Precisa mudar Do horário que acorda Até a hora que dorme Não é algo pontual Não é uma lista Não é um cardápio Não é uma dieta É uma mudança De vida É um novo lifestyle Alimentos que ajudam A desinflamar Assim como outros Que aceleram O processo Tem alimentos que dão vida Como por exemplo As frutas As verduras Os alimentos que vêm da terra Os temperos O açafrão E tem alimentos Que tiram vida Então a farinha O açúcar O álcool Que a gente não chama Nem de alimento Porque são pobres Não tem nutriente nenhum Se não tratada A inflamação Pode acarretar Doenças graves A inflamação É uma condição Pré-doença Então o câncer A depressão A ansiedade Transtornos Psiquiátricos Hipertensão arterial O diabetes A questão é Além de envelhecer Mais rapidamente Você terá O desenvolvimento De doenças E foi para não chegar Nesse ponto Que a Roselaine Resolveu fazer O tratamento E mudar Seus hábitos Com 54 anos Rose emagreceu 16 quilos Hoje De férias Em Porto de Galinhas É outra pessoa Muito mais feliz Perdi 24 quilos De gordura E ganhei 8 quilos De massa amada Isso Foi em apenas 4 meses Nunca mais Aquela gorda E começando A ter doenças Minha rotina É de muita disciplina Com 54 anos Livre de doenças Eu não tenho Nenhuma doença Sou feliz E aproveito Muito minha vida E que assim seja Feliz sempre Agora Disciplina é tudo Não é fácil não Mas a disciplina Vai fazer toda a diferença Agora O momento de solidariedade Aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina O Maurício Schmidt Que está aparecendo Na sua tela agora Olha só Ele precisa muito Da sua ajuda E de doação De plaquetas Pois ele está Com leucemia O código Para você se apresentar Lá no Emosc E quiser ajudar O nosso querido Marcelo Ou melhor Maurício Schmidt O código é 220727 220727 Agendamento Para doação Pelo telefone No Emosc 48 Que é o DDD 3251 9702 Seja um doador Voluntário E ajude a salvar vidas Nesse caso A do nosso querido Maurício Schmidt Um jovem ainda Morador de Palhoça O Heriberto Seu amigo Mandou a foto Para a gente O Heriberto Que trabalha Lá na prefeitura De Palhoça Puder ajudar o Maurício Para a gente Continuar Né Maurício Com esse sorrisão Aí E a gente Virar essa página E parabéns ao Emosc Também que faz Um trabalho De muitos anos Olha Começou O Floripa Conecta Uma série De eventos Com tudo Programado Para acontecer Na capital Até o dia 31 de agosto E tem uma programação Que não acaba mais Pode rodar Arte Cultura Tecnologia Turismo E negócios Uma programação Para toda a família Conectando Quem é daqui E quem é de fora A cidade De ponto a ponto E de setor a setor O Floripa Conecta Tem eventos E atividades Espalhados Por toda a cidade Essa é a terceira edição Do evento E a expectativa É movimentar Mais de 100 mil pessoas Foi idealizado Ali atrás Pelas entidades Pelo Sebrae Pela Cate A CIF E CDL Juntamente Com a prefeitura A gente comenta Que a gente ainda Está celebrando Os 350 anos De Florianópolis E é uma celebração De um mês inteiro Agora No mês de agosto A ideia Também é movimentar A economia O turismo E o trabalho De agentes culturais E produtores De eventos locais Durante a baixa temporada A gente tem evento De games No aeroporto Tem orquestra De baterias Tem Expo Tatu Tem a maratona Internacional De Florianópolis 15 mil pessoas Correndo na beira-mar No final do mês Então ele surge Num momento Onde a gente consegue Continua atraindo Turistas Não apenas no verão Mas também dando Escolhas de atrações Para a população São mais de 150 eventos E a maioria De graça Um deles É a capacitação Em economia criativa Que será realizado Nesta terça-feira A economia criativa É um conjunto De negócios Baseados no capital Intelectual Cultural E principalmente Vinculado A criatividade Através do Floripa Conecta Se vincula E se conecta Mesmo Muitas e muitas Pessoas E empreendedores Que se formam E desenvolvem Produtos E serviços Vinculados A economia criativa Que legal Uma baita programação E ó A programação completa Você pode conferir Sabe aonde? No nosso portal O SCC10 Aliás daqui a pouco A Giovana vai estar Com a gente aqui Vamos lá Acesse o portal E o QR Code Aparecer na sua tela Que você vai saber De toda A nossa programação Combinado demais Em Floripa Conecta É muito bom Já virou tradição No calendário de Floripa Vamos agora Para Joinville A maior cidade Do nosso estado Por lá O CEPAT Divulgou Mais de 500 vagas De emprego É oportunidade Batendo aí Na sua porta E a Jade Olímpio Vai trazer pra gente Os detalhes Inclusive né Jade Os salários Eu fiquei sabendo Os salários Podem chegar a 5 mil reais É isso? Chega mais Exatamente Exatamente Cleiton O CEPAT Realmente divulgou Uma lista Com variadas Oportunidades Aqui em Joinville E região E os salários Podem sim Chegar até 5 mil reais As vagas São pra carpinteiro Farmacêutico Consultor de vendas E costureira Inclusive toda A lista completa Das oportunidades Podem ser conferidas Através do joinville.sc.gov.br Pra solicitar O encaminhamento De vaga De emprego Por meio digital Também é possível Baixar no celular O aplicativo Cinefácil Quem preferir Também pode buscar O atendimento Presencial No CEPAT Que fica na rua Abdom Batista 342 Atendimento De 8 horas Amanhã Até as 2 horas Da tarde De segunda A sexta-feira Pelo aplicativo Interessado Também pode Se candidatar E ter acesso A uma carta De encaminhamento Então pra reforçar Joinville.sc.gov.br Pra poder ter acesso A essas vagas Essas oportunidades E os salários Podem sim chegar Até 5 mil reais Oportunidade Aqui em Joinville Eu volto com você Cleiton Valeu Jade Obrigado pela participação E até amanhã Olha só Já já tem o portal ECC10 Mas antes Eu quero dizer o seguinte Sexta-feira A gente vai apresentar Uma novidade Aqui no programa Sexta-feira Uma grande novidade Que vai circular Pela grande Florianópolis E por que não Pelo Estado É uma novidade Que vai te ajudar Sexta-feira Agora A gente vai apresentar A nossa novidade Inclusive Pode ser agora? Só um pouquinho Pode ser ou não? Não dá ainda Sexta-feira A gente vai apresentar Fica ligado hein Novidade Sexta-feira Pintando Coisa linda Pode colocar Giovana Pacheco aí Giovana Pacheco Direto do portal ECC10 Giovana Atrás de você Tem a Superlua agora Mudou a tela lá Do nosso portal Essa Superlua Tá bonita hein Agora voltou a mega cena Tá de nada Ô Giovana Tem notícia boa Pra quem quer viajar Com preços mais acessíveis Saindo aqui de Floripa Pra onde Giovana? Qual seria o destino Pra gente Arrumar as malas? Bom dia Bom dia Cleiton Bom dia pra todo mundo Que tá nos assistindo Cleiton Vai ser pra Argentina E pro Chile viu E olha só Vai começar a partir Do final do ano Esses voos Pra esses dois países Com preços mais baratos Cleiton E aí os voos começam No dia 30 de novembro Pra Buenos Aires E no dia 27 de dezembro Pra Santiago E esses voos vão acontecer Três vezes por semana Cleiton Mas vamos ao que interessa Que é quanto vai custar Essa brincadeira né Pra os voos Pra Argentina São a partir De 230 reais E pro Chile A partir de 331 reais Cleiton A ideia é que Esses voos Movimentem Mais de 90 mil pessoas Só no primeiro ano De operação né Com esses preços Mais acessíveis E aí pra você acompanhar Como que vai ser Esse lançamento né Dos preços mais baixos É só acessar o portal SCC10.com.br Que a gente tá Claro né Sempre trazendo Atualizações E Cleiton Tô curiosa pra essa novidade De sexta-feira viu Ah imagina Tá aqui atrás ó Não posso mostrar ainda Ô Giovana faz o seguinte ó Já pegou férias? Já peguei férias Mas tenho mais um restinho ainda Esse ano? Esse ano Vou ficar de olho No SCC10 Pra ver se eu vou poder Comprar ou não Então faz o seguinte ó Manda um zap Tutu Amor Ô Tutu ó Vamos dançar tango Na Argentina Ah não tem desculpa Leva o Tutu pra dançar tango Vou levar o Tutu Pra dançar tango Com certeza Valeu Giovana Obrigado Olha só Agora tem o recado Do nosso Fernando Machado Isso mesmo Trazendo aí Os destaques Do SCC Meio Dia Fala Fernando Fala minha gente Cleiton Ramos Muito bom dia a você A todos que nos assistem Aqui no Primeiro Impacto Logo mais A partir das 11h30 da manhã Nossos repórteres Em todas as regiões De Santa Catarina Com o que acontece No nosso estado Sempre ao vivo E hoje a gente fala Dos próximos passos Do programa Universidade Gratuita Projeto aprovado E sancionado Aqui em Santa Catarina E agora Na prática Como vai funcionar? Como você aí de casa Vai poder se inscrever De graça Em uma universidade Aqui de Santa Catarina Tem também a política Com Roberto Azevedo E o esporte Com a Dominique Cabral Te espero hein 11h30 ao vivo Até lá Até lá Fernando Estarei lá Pode ter certeza Na frente da TV Acompanhando o seu trabalho Da Gabi De toda a equipe E também de todos Os repórteres Aqui do SCC SBT Pode colocar o zap aí A participação Do internauta O Márcio Borro da Fumaça Bom dia Estamos sempre ligados Com você Cleiton Tiago Que esse dia Seja maravilhoso Devemos fazer Sempre o possível E entregar o impossível Nas mãos De Deus Márcio e Sibeli Do Morro da Fumaça Esse casal Que é só alegria É só amor É só love Alexandre Velha De São José Bom dia Cleiton Ramos Tiago Pires Não sei como é que está aí Mas aqui está assim Pão de casa Com banana frita Tem vídeo Viva a vida Tem vídeo Dá ali Vamos ver Ó Bananinha frita Opa Sem nada de óleo Ó Pouca coisinha ali Só um detalhezinho É bom hein Um pãozinho Valeu Velha Meu querido Nico Bom dia Cleiton Ótima quarta-feira Para você Tiago E todos que assistem O Melhor Jornal De Santa Catarina Abraços Gostei A gente vai para um rápido intervalo Já já voltamos Com mais informações Fica aí Primeiro Impacto É o que fica Com imagem de Meleiro Olha aí Meleiro na tela Do SCC SBT Com a neblina em Meleiro A gente tem que fazer um pit stop lá Tomar um café lá em Meleiro Que é uma cidade que a gente Com muito carinho Coloque aí para você Mais uma Girando É isso Flávio Júnior A gente tem outra cidade Para mostrar também Vai aparecer aqui na nossa tela Aí Já é a cidade nova não Essa é a mesma né Cadê a cidade Virando Está bonita a igrejinha de Meleiro Capivari de baixo Olha aí Olha só rapaz Os Ventiladores enormes A usina Eólica Jorge Lacerda Em Capivari De baixo Olha essa rua E a esquerda A usina termoelétrica É isso aí Vai me atualizando aí O Google Flávio Júnior E o nome da rua Flávio Quero ver tu saber Ah te peguei Pois olha Deixando a brincadeira De lado Capivari de baixo Lembra aquelas ruas Que a gente vê em alguns filmes Aí americanos Não lembra não O nosso carinho Para você De Capivari de baixo Cidade também Aí marcando presença Está ventando por lá Na parte esquerda Inferior do seu vídeo Você vê o coqueiro ali Está ventando forte Dique-se de passagem Deve ser por causa Lá dos ventiladores gigantes Né Dos ventiladores gigantes Ali está fazendo com que Esse coqueiro aqui Fique balançando Desse jeito Brincadeira Vamos colocar o zap Na tela Pode colocar aí Ô Thiago Começa aí Para dar recuperado Soni Bom dia Que Deus te abençoe O seu programa Que eu curto Sou muito fã de vocês Fique com Deus Valeu Soni Beijo para vocês Está rindo é Está rindo é Matheus Bom dia Cleiton Ligado no primeiro impacto Valeu Matheus Estamos juntos 7h55 Dá O Daniel também está ligado Bom dia Acompanhe o primeiro impacto Santa Catarina Todos os dias Um abraço Valeu Daniel Obrigadão aí Daniel Valeu meu jovem Nome de cantor famoso Agora a gente tem o Caiu Levanta Aquele momento de descontração Aqui Já teve No primeiro impacto Pois não é Estava girando lá Estava entrando forte Que rico o ventilador É Pô Ventilador No daquilo No verão É bom Vamos lá Olha só Meu Deus do céu Ela se arrependeu Depois que fez Olha Eu pensei Olha 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 O berrinho E o cachorro Se arrependeu No meio da manobra Olha só Meu Deus do céu Mendeu de cara No chão Rapaz Não faça isso em casa Não Quase que enterrou A cabeça no gramado Exato Deve estar com a dor Na nuca Eu acho que ela Ficou com medo Do cachorrinho Ali que ia para cima dela É É É a manobra Que não deu certo Vamos lá Girando A próxima Vamos lá Eita O que vai acontecer aí Festa O dober está chegando O que aconteceu Com o Raudio ali O Raudio Xiii Xiii Pegue seu banquinho E saia de fininho Olha só Xiii Só para deixar claro Não é Não é o Raudio não Vamos lá Achei até que era Frozen ali Mas que parece É Mas está com festa Tradição alemã É Possivelmente Vamos lá Dá-lhe o próximo E agora Meu Deus Tá Vamos lá Ui Piscininha Piscininha Ó bonito salto aí Bonito salto Você tem uma hernia de riso Já era Já era Já era Bateu com cox ali né Ainda bem que tem um colchão Mas também né Tomar distância no colchão Não Não Ai 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 Vamos lá Tem o próximo aí E agora Olha só Agricultor O que que tem ali Um tatu Homem do cana Não É um lagarto É um lagarto Ah meu Deus do céu E o grito E o grito Vai Vai Olha só Vai Ah gritou fininho Gritou E o medo O medo faz né Atenção Vai Se foi Olha se foi E saiu Perdeu né Vai Perdeu já era Eu vou lá Eu sou corajoso Já era Vou chegar por trás ali Para poder afastar ele daqui Até a próxima aí produção Vou fazer o movimento Atenção Fechou Vai 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 Você é bom Você é bom para colocar na sexta-feira Partiu sexta-feira Olha só Você tem um vídeo engraçado Manda para a gente aí No 489-962-2676 9-962-2676 É o nosso WhatsApp Que além da comunidade Se você tem um problema Serve também Para você mandar aquele vídeo engraçado Sem falar para o amigo Para a amiga A gente coloca aqui Não tem nenhum problema Vamos lá Colocando mais uma cidade Lembrando que logo mais 11h30 da manhã Até esse meio-dia E na parte da noite A gente tem o nosso SC News Com a Sibeli Fávero Que retornou de férias E a Maria Ester Que ontem Se despediu da gente Para a chegada Do Gabriel Né Maria Boa hora para você Cidade de Ermo Aparecendo aí Na sua tela Mais uma cidade Que a gente Chama com frequência Aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina E com a frequência Muito boa Olha o tiozinho ali Estacionou o carro Estacionou Dá um conferência Vamos olhar o tiozinho Só para ver rapidinho Vai lá O que vai pegar ele No porta-malas Condição 7 horas e 59 minutos O que ele vai pegar lá Olha só Pegou lá Está demorando tiozinho Tchau Tchau tiozinho Bom trabalho E mais da Praia Mole agora Olha aí Praia Mole na tela Rolando as ondas Eita meu tempo de surfista Deixa eu ver isso aí Não rir Tiago Essa aí é uma direita Uma direita Vamos lá Eu pegava a onda rapaz Moribu Que ficava em pézinha nela Olha só que sejamos Todo dia como um girassol De costas para o escuro E de frente para a luz O Whindersson Nunes É aquele? É o... Como é que é o nome? Digital Influencer É o Digital Influencer Valeu galera Youtube Um abraço Até amanhã Valeu equipe Primeiro Impacto Eu que fique Eu quero que até amanhã O que é que é? O que é que é?